Muito boa tarde, você que se liga na Band, já deixa seu like, já comenta, já comenta, já comenta assim ó, hashtag FUTINABAND, bora pra mais um jogo da Libertadores da América contra o Independiente dentro de casa, bora que bora, rumo aos mil inscritos rapaziada, se quiser ajudar o canal tá aqui ó, o QR Code, só leco um leitor de QR Code instalado no celular, ajuda o canal aí, e vou deixar o Pix na descrição do vídeo também, bora pro jogo e vamo que vamo. Transcrição e Legendas por Quintena Co previous Flamingo e Independiente, vai o time reserva, personalize, deixa eu baixar um pouco meu fone aqui, aliás está ali, meio Santa Fé, bora que bora, bora para o jogo rapaziada, bora para o jogo, gravado com chuva, ainda regando, mata-mata em jogo, torcida do Flamengo chegando no Independiente, grande jogo, Hugo Souza, Cebolinha, será que vai ter gol dele? Você que se liga na Band, seja muito bem-vindo ao Maracana, Boa noite, para você que acompanha a gente na terra da EA Sports, e que noite de futebol, eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado o Caio Ribeiro, e o jogo de hoje é válido pela fase de propósito da Comebol Libertadores, bora para o Natal, bora, é Flamengo, é o nome dele, é o Matheus França, o time está numa situação bem confortável, jogue em casa e pode já garantir uma laga na jornada da Copa, o time está escutando o jogo com cebolinha, bom, minuto e! Eu vou te dar na hação. cadê tirando a raça quem sofre o pênalti bate cebolinha escolheu o canto feito nada no vídeo não vou conseguir bolinha para o placard sem chance para o goleiro Flamengo tem 1 independente tem 0 segura quase o campeonato e suauro atacou a Raffiore Hugo Souza Hugo Souza fez a defesa com o independente rebote Alain Sonora Sonora Flamengo reineci o jogo vem com o Mateuzinho vem com o Mateus França Mateus França vem do Caramou vem do Caramou o que flow o que foi? arno do Caramou vamos até ele vem no Marcasem Igeus e o Sonora Primeiro, Romero Romero Romero, Camila Caramon O segundo passa no número No segundo No segundo vem o Caramon Caramon Marcos Paulo Marcos Paulo tentou Passar pro Caramon O terceiro lado Fernandes Passar a Fiore Pulgar, Robo Luiz Matheus Matheus França Vem Malotelli, vem o Flamengo Trabalhando a bola, vem o Matheusinho Cruzou pro Caramon Sousa faz a defesa Independiente, sai jogando Ferreira, Romero Rodrigues Fernandes Rodrigues Diego Matheusinho Vem Fernandes Matheusinho Zarra Fiore Matheus França Matheus roubada de bola Mas foi falta Volta para o Independiente Sonora A cobrança A cobrança Tranquilo pra fazer a defesa E já liga o contra-ataque com Daniel Cabral Daniel Cabral Daniel Cabral O atacante do Flamengo não corre Daniel Cabral puxa Daniel Cabral Vem Flamengo, vem Flamengo, vem Flamengo, vem Flamengo Cruzamento A bola A bola saiu 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 caramon caramon vindo matheus franza cruzamento matheus franza eric na cobrança do escanteio bateu diegão tentou no cebolinha juntou o rasteiro rafiore vem o batalinga independiente cabrianova roubou o diegão eric eric pulgar é o nome dele caramon caramon vindo cebolinha agora botou cebolinha puxou para a cara direita cruzamento com matheus franza eric pulgar perdão a rola jimenez jorandes Felipe Neves sarrafiore sorura jimenez gabriel noga faz um corte já toca no caramon caramon vem o rato com cebolinha rato com cebolinha perdeu rato com cebolinha o rato com cebolinha do rato com cebolinha rato com cebolinha srb Fim de Papo do Primeiro Tempo Olimpia 0 Aldax Italiano 1 Atlético Mineiro 1 Tadielis 0 Universitari Everton de Vinha 0x0 Atlético Paranaense 1x0 no Racing Alianza Lima 0x0 Santa Fena América Decay 1 Liverpool do Uruguai 0 São Paulo 1 Argentinos Juniors 2 Independiente Del Valle 0 Defensor 1 Boca Juniors e Corinthians 0x0 River Plate do Uruguai E 9 de Outubro 0x0 Palmeiras e River 0x0 Wilstermann 1x0 no de Mérida Fluminense 0 E Serro Portem 1 Obressal 0 Blooming 1 Libertad 1x0 no Deportivo Alagoaíra Rola a bola no segundo tempo Palmeiras e o Dependente do Maruco Mais 45 minutos Vamos ver a diferença Vem na área de Dependente Ela está trabalhando agora Batalha Hugo Souza Hugo Souza fez a defesa Mas foi falta do Gabriel Nobre Uma ótima falta Hugo Souza O Galo tirou Vem na área de Dependente do Maruco Lucas Paulo Hugo Souza Vem na área de Dependente do Maruco E o Flamengo do Zodoria Vem na área de Dependente do Maruco Lucas Paulo Já vi o Caramon Vem na área de Dependente do Maruco Vem na área de Dependente do Maruco Olha o Caramon Quase Quase Faz um golaço Confira no replay Souza na cobrança Vem na área de Dependente do Maruco Mandou para o Batalhino Mal pulga o Galo Eric Vem na área de Dependente do Maruco Vem na área de Dependente do Maruco Parou Demorou para o Sabon Cruzamento para o Balotelli Feito Balotelli é o nome dele De cabeça Sem chance para o Souza É o Caramon É o Caramon É o Caramon É o Caramon Compira no replay Seu do Maruco Alu Alu Atéreo de cabeça No cantinho Por todos os ângulos da Band O Flamengo tem dois O Defendente tem um E menos É o Sabatura Matheus, ele caiu de cabeça Olha o Cabral, vem Matheus França Matheus França Márbar Matheus França Matheus França Costum Matheus França народ c c c A Cebolinha fez a parada com o João Rodrigues, derrubou o passo, o Mateuzinho fez o corte. A Cebolinha fez a parada com o João Rodrigues, e o Mateuzinho fez a parada com o João Rodrigues. Olha a cobrança, atrás, fora. Hugo Souza, vem Diego, já manda no Marcos Paulo. O Flamengo trabalhando agora, não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar. Preparou para o Superfoot, mas deu errado. A Corsa Black. É o Romero, é o Romero. Hugo Souza, leva a empate. o o o o o o o ó o o o o o o o o e e né a minha batalha saia do que entrou vidal ae 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 e daa nu lei ae k do nada Oxe, o que que deu? Do nada Fernandes Mateuzinho, errou o passe Independiente Independiente, Hugo Souza Mateuzinho, sei o que CB Jaja, o Lula, o Lula Filho, o Lula Coloca o nome Coloca o Lula Coloca o Lula Sinosada Mateuz, garçaları Simpson, o Cidade Camilo Aquele Gonçalves está em cobrança, na trave. Aquele Gonçalves está em cobrança, na trave. Aquele Gonçalves está em cobrança, na trave. Aquele Gonçalves está em cobrança. Aquele Gonçalves está em cobrança. O Vidao O Vidao O Vidao O Vidao O Vidao Carabou É o Cabral Carabou Carabou Trabalhando O Cuspal Quase, bateu os dorsal Do Saís de Cabelo Dá uma pro Brasil escantei Matheus França Peitou Matheus França No 1º E não acontece a torcida no Maracanã livre, livre, livre sem chance para o goleiro Matheus França é o nome dele 3 minutos de acréscimo mas está para ser com a Maridal roubou a bola vem Flamengo, vem Flamengo, vem Flamengo cruzamento, Matheus França grande defesa do Sousa legal, a cobrança Matheus França quase que faz mais um fim de Papo Rabandia Flamengo 3 independente 2 3 de fome, agradeço você que sintonizou na Band Flamengo com Cebolinha foi um gol Flamengo praticamente classificado na Libertadores São Paulo perdeu de 4 a 3 para o Argentino Juniors no Brasileiro o Flamengo não está bem mas vamos ver na Libertadores Santa Fé e Flamengo último jogo é contra o Alianza Lima assim Atlético Paranaense Atlético Mineiro vai ficando de fora São Paulo é líder Corinthians Palmeiras e River Fluminense vai dando adeus a Libertadores São Fluminense e é isso rapaziada até o próximo vídeo deixa seu like já comenta já compartilha rumo aos mil inscritos QR Code está aqui do lado rapaziada para ajudar o canal vamos que vamos é nóis até o final de semana valeu fiquem com Deus tamo junto fiquem com Deus